Hoje no programa do Porchat, a atriz Silvia Salgado. Animada? Muito! Até porque é tudo assim, é imprevisível, a gente não sabe o que acontece lá. A trajetória de Silvia na Record TV começou em 1997 em Canoa do Bagre. Agora eu quero fazer tudo o que eu não fiz. Em 2005 veio Essas Mulheres. É, Essas Mulheres lembra, a gente gravou em Tiradentes durante alguns meses. E era uma delícia, a gente ficava lá, o elenco convivendo muito, né? Então era assim, uma família. E a personagem era deliciosa, fazia a mãe da personagem, da Cristine Fernandes. O que aconteceu nesse passeio que deixou assim? Em 2010 veio Ribeirão do Tempo. Em 2012, Fora de Controle. E em 2013, o primeiro trabalho bíblico da atriz, em Milagres de Jesus. Eu gosto do drama, né? Eu me envolvo muito. E a coisa bíblica ajuda, né? Você põe aquelas roupas, o cenário todo. Tudo isso ajuda você a se envolver, se imaginar. Seguindo essa linha, tem Bela Aventura agora no ar, né? Que também você veste uma personagem completamente diferente de uma época bem distante da nossa, né? É, completamente diferente de tudo que eu já fiz mesmo. Um passo de palavras feridas, soltas ao vento, no calor das emoções. Não há nada a temer. Ela trabalha no castelo, né? Com a morte da rainha, no início da novela. Ela criou essas princesas, né? Então, tem toda uma relação muito forte com as princesas e o príncipe. Eu sempre soube que quando chegasse o momento, seria um grande príncipe. Você é uma atriz que já permeou, né? Teatro, cinema, televisão. Tem um dos três que te chama mais atenção? Olha, eu tenho vontade de fazer mais cinema, mas eu amo fazer televisão. Gosto muito mesmo dessa coisa assim de meses, de ir convivendo e crescendo com a personagem durante meses. E o convívio com os colegas durante tanto tempo. Por que o cinema você quer fazer mais? Porque eu fiz pouco. Fiz pouco e é uma coisa artesanal, né? Uma coisa muito, de muito cuidado.